A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça. A Candonga é essa espécie que vende na praça. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara. A Candonga é essa espécie que vende na praça, fica muito cara.